Desde que chegou ao Brasil no início de 2020, a Canon SL3 caiu nas graças dos fotógrafos iniciantes e se tornou o modelo preferido no país. E o motivo não é apenas o seu preço, que era acessível e hoje nem tão. Quais são as vantagens que a Canon SL3 possui e tem sobre os seus concorrentes? E por que tanta gente como eu adotou o modelo? Vem comigo que você irá entender os 5 motivos de sucesso dessa câmera Canon E o mais bacana, fica até o final do vídeo porque eu tenho uma novinha com o melhor preço do Brasil para passar para você. Eu sou o Luciano Santana e você está no canal Mathe Terê, seja muito bem-vindo. Então antes de eu falar os 5 motivos, eu tenho uma Canon SL3, é essa que está gravando, é essa a qualidade de imagem que você está vendo e tenho uma que eu trouxe do Paraguai para ser a segunda câmera do canal. Porém, eu não vou ficar com ela. Eu só abri, fiz os testes, verifiquei que estava tudo ok. Ela está aqui com o manual, com tudo, tudo lacrado. O kit 1855 pode ser seu por um preço incrível, vai ter o meu contato aqui. O primeiro motivo que faz ela ser a queridinha é que ela faz 5 fotos por segundo com resolução de 24 megapixels e faz gravações de vídeo em 4K. Primeiro, as configurações da Canon SL3 são bem versátiles, tanto para fotografia quanto para vídeo. A SL3 possui um sensor APS de 24 megapixels para fotos e resoluções de até 4K a 25 fps para gravações de vídeos. Ou seja, boas definições de captação, ótimas tanto para fotos como para vídeos. A câmera permite também captar até 5 fotos por segundo no modo contínuo, o que é ótimo para fotos de pessoas ou objetos em movimento. No meu caso especificamente, eu não comprei o meu equipamento, que é esse que está gravando, para fazer fotografia. Aliás, eu não sou nenhum experto em fotografia, eu sou bem iniciante realmente. O meu negócio aqui no canal realmente é vídeo, conteúdo. E isso ela é imbatível. Vocês vão entender ainda mais no decorrer do vídeo. O segundo ponto que realmente é incrível são as conectividades. Ela tem um sistema Wi-Fi com Bluetooth para compartilhar facilmente imagens com as redes sociais. Aqui no SL3 ela possui um sistema Wi-Fi com Bluetooth que permite você compartilhar facilmente as imagens nas redes sociais. Também possui uma entrada HDMI, uma USB, além de entrada e saída de áudio e leitor de cartões microSD para salvar os arquivos. Ou seja, a câmera oferece excelentes opções de conectividade para várias interfaces. No terceiro, vamos falar do ISO, que vai até 25600 para fazer fotos em ambientes com pouca luz. Outro ponto positivo da Canon SL3 é o processador de imagem, que é o Digic 8, que permite maior precisão e reprodução das cores e também a redução de ruídos para capturas em movimento. A câmera permite o ajuste do ISO no intervalo que vai de 100 até 25600, o que é ótimo, principalmente para fazer fotos em ambientes com pouca luz. Quarto motivo. A menor câmera da Canon com monitor articulável. Vendo? Gira e você pode se ver. Então, esse é um dos principais motivos, no meu caso, para gravação. Ou seja, eu consigo me ver, principalmente eu que gravo sozinho, se eu tivesse a ajuda de alguém, não precisaria. O design dela, pessoal, e o tamanho, são super compactos e ergonômicos. Você pode ver, ela é leve, cabe aqui na palma da mão. A própria Canon informou que a SL3 é a menor câmera DSLR. E o melhor de tudo, o monitor dela, o monitor de LCD dela, esse daqui, essa daqui é a que eu vou vender, tá pessoal? Ele tem 3 polegadas e é articulável e é sensível ao toque, ou seja, ele é touch screen. Então, você consegue mexer em todas as configurações direto na tela, de maneira simples e fácil na hora que você está se gravando. Então, você consegue fazer os ajustes olhando de frente para a câmera, em vez de ter que ir para a parte traseira dela ou virar a câmera. No meu caso, eu estou com um tripé aqui na minha frente, então eu consigo fazer os ajustes de configuração rapidamente, de acordo com as condições aqui do ambiente. E outra coisa legal também, essa questão da articulação, você consegue fazer o ajuste do monitor em diversos ângulos e fazer os ajustes, como eu já expliquei, das configurações, ao invés dos cansativos botões de outros modelos do mercado. A SL3 também é super leve, como eu disse, ela tem 451 gramas, no caso aqui só o corpo e com a bateria e o cartão SD. Vamos falar agora do preço, que era bem competitivo lá no ano de 2020, ou seja, quando ela chegou, ela se tem uma ideia, essa minha que eu estou gravando aí, eu consegui uma super promoção na Canon, no Amazon, eu paguei 2.890 em 2020, em 10 vezes sem juros. E mesmo ela praticamente tendo dobrado de preço agora, ela quando comparada em relação às concorrentes, sim, ela tem um preço melhor. Aí você deve estar se perguntando hoje, Luciano, vale a pena esperar? Porque o preço agora está muito caro, para você ter ideia, o melhor preço que eu encontrei para ela no Amazon foi 5.200, eu vou deixar o link aqui, onde você pode parcelar em até 10 vezes. No Paraguai a gente consegue comprar ela por 4.200 reais, porém, o que está acontecendo? Devido à questão da pandemia, a gente sabe que está tendo uma crise muito grande por falta de chip no mercado. Então um dos segmentos que foi diretamente afetado, com falta de material e dificuldade de você encontrar estoque para comprar, é justamente as câmeras e lentes. Os preços simplesmente dispararam, até semana passada você não conseguia encontrar no Amazon e o preço de quem estava vendendo na casa dos 6.000 reais, ou seja, o dobro do que acontecia em 2020. Eu acredito sim que esse preço vai se estabilizar, mas isso ainda deve levar esse ano de 2022 todo. Então vai ser bem difícil você hoje encontrar essa máquina ali abaixo dos 5.000 reais, a não ser que você compre fora. Inclusive, fora do Brasil, para você poder comprar nos Estados Unidos, os preços também estão nas alturas, porque o problema de abastecimento não é exclusivo do Brasil, é mundial. Então nos Estados Unidos você vai também comprar aí na faixa dos 4.500 reais. Então um preço bem caro, se você for importar pagando o frete e o risco de ser taxado, acaba às vezes não compensando. E essa daqui que eu comprei para o canal, que está nova, vocês podem observar aqui, novinha, novinha. A caixa que está aqui, a embalagem que está aqui é a embalagem da minha, porque essa daqui eu trouxe como uso pessoal, então eu me desfiz da embalagem dela, mas quem comprar eu mando a minha embalagem. Todo com plástico bolha, vocês vão poder ver aqui a fonte sem nenhuma marca, nova, nova, nova. Ela vem com uma bateria e a lente dela está aqui direitinha. Só dei o que? Um clique ou dois cliques só para ver se estava funcionando e fiz o teste de vídeo. Essa daqui eu vou vender por 4.800 reais. Então é um preço excelente e a gente pode enviar aí para qualquer lugar do Brasil. Claro, a gente tem que verificar a questão do frete. Se for aqui em São Paulo, Rio ou do frete grátis, aqui na descrição você tem todos os contatos. Só está aqui o manual dela, tudo direitinho, certificado de garantia, tudo aqui direitinho. Um outro detalhe muito importante que me fez utilizar a Canon também é a questão da versatilidade que ela tem, de tudo isso que eu já falei para você. Inclusive ela tem a entrada de áudio com P2, então eu posso colocar o microfone direcional em cima, aqui, para falar comigo, ou eu posso, no meu caso, usar um lapela sem fio, que é o caso que eu estou captando aqui. E aí eu quero que você responda a seguinte pergunta nesse vídeo. Será que vale a pena pagar 5.200, 5.300 ou até 6.000 reais nessa Canon no ano de 2020? Ou será que a gente teria uma outra opção de mercado para fotografia, ou seja, fotógrafo iniciante, ou mesmo para quem quer começar a gravar vídeos para a internet? E aí, qual seria a melhor opção para 2020 nessa nova realidade de preço que nós estamos tendo? Eu gostaria muito de ver o seu comentário aqui. Por fim, Luciano, se eu for ao Paraguai, qual seria a melhor loja para comprar? Essa daqui eu comprei na loja Cell Shop, mas você também tem a opção de comprar na Casa Nissei, e ela também é via disponibilidade na Madri Center. Porém, gente, chega, estoque acaba, chega, estoque acaba. Então está bem difícil de conseguir comprar com preço bom. O mais barato está acabando assim rapidinho. Me segue nas redes sociais, pessoal, porque lá eu sempre posto essas ofertas de bazar aqui do canal, que são os produtos que eu abro para fazer review e análise, produtos novos, né? A gente só não pode dizer mais novo porque nós abrimos, né? Como se fosse um open box. Já abri, fiz um review e análise e coloco a venda. 2022 maravilhoso para a gente. Acabou férias, né? Voltar aí às aulas. Fica com Deus aí, pessoal. Papai do céu abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.